Para que mentir, fingir, que perdoar, tentar ficar amigos, sem rancor? A emoção acabou, que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Para que usar de tanta educação? Para destilar terceiras intenções? Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor. Entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Em um cor de um nome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Para qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da coelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prende ao choro e aguarda o mundo, amor. Prende ao choro e aguarda o mundo, amor.